É normal isso, a equipe deles está um pouco mais pilhada, eles estão dependendo da vitória para encostar na gente. Mas a nossa equipe, o Tite, a comissão, a gente trabalha de outra forma, a gente sempre trabalhou com tranquilidade, com os pés no chão. A gente sabe da importância do jogo, porque nesse jogo a gente já pode definir o campeonato, então a gente sabe da importância de um resultado positivo lá. Então a gente vai para ganhar o jogo, para conseguir um bom resultado, a gente sabe que é difícil jogar lá no outro, mas a gente vai com o objetivo da vitória. Então todo mundo está focado, apesar da tranquilidade, mas todo mundo está muito concentrado e trabalhando firme para esse jogo. Nossa equipe sempre pensou em passo a passo, a cada jogo. Todo mundo comentou, falando que esse jogo era uma final, que era um jogo decisivo, e são duas grandes equipes aí que provou durante o campeonato que tem o elenco qualificado, por isso que está nessa situação. Então é um jogo esperado, tomara que a nossa equipe consiga, é uma vitória, a gente sabe que vai ser meio complicado. Teve algumas polêmicas sobre a arbitragem, sobre alguns pênaltis, houve muitas reclamações, mas a nossa equipe também teve pênaltis aí a favor da gente, que também não foi dada e a gente não ficou reclamando. A gente continuou trabalhando firme, deixou o juiz apitar normal. Então tomara que nesse jogo aí possamos conseguir uma vitória e provar que a nossa equipe é melhor dentro de campo. O Tite, ele sabe, aí possamos conseguir uma vitória e provar que a nossa equipe é melhor dentro de campo. Falando um pouco sobre a estratégia. O Tite, ele sabe a estratégia melhor, ele vai conversar com a gente ainda sobre isso, mas a nossa equipe tem que jogar da forma que a gente vem jogando, pressionando as equipes no campo defensivo, indo para cima, triangulando, jogando, para a gente conseguir um bom resultado lá. A gente sabe que a equipe do Atlético Mineiro é uma equipe qualificada, mas a gente pode explorar também os contra-ataques lá para conseguir uma vitória. O Jadson. Tá aí, o Jadson que vai completar 100 jogos com a cabeça do Corinthians na próxima rodada contra o Atlético. Eu apostaria, Thiago Bárbara.